A Simples com o doutor Dante Severo. Bom dia doutor. Bom dia Neuza, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tudo bom, bom dia ouvintes, tudo ótimo, graças a Deus. E qual é a pauta de hoje? Black Friday. Black Friday, é isso aí. Bom, deixa pra lá, vamos com, vamos lá, com o Black Friday. Vamos lá. Seguinte, Black Friday tá chegando, próxima sexta-feira, várias lojas vão entrar em promoção, mas eu quero dar algumas dicas pra vocês. Primeira dica que eu dou, o dinheiro está muito caro. Como assim, doutor? Se você comprar por impulso e não tiver esse dinheiro pra pagar daqui um mês, você vai ter que buscar esse dinheiro nas agências bancárias. É o que vai te fornecer esse dinheiro pra tapar aquele buraco de algo que você comprou e você não tinha. Hoje os juros de pessoa física ou pessoa jurídica estão muito caros. Por isso que eu falo, o dinheiro está caro. Qualquer negociação de refinanciamento de qualquer coisa vai ficar muito caro pra você. Então, por isso que eu digo, o dinheiro está caro. Então, tome cuidado. Tanto que eu peguei emprestado uma musiquinha do Leandro Borges, acho que é Leandro Borges. Isso. Né? E e canto pra você, pra você lembrar do que eu tô falando agora. Calma, calma, esse é um refrão por seu bolso, calma, calma. Vamos lá, calma, calma. Calma, calma, esse é um refrão para o seu bolso. Isso aí. Então, guarde isso, guarde isso. Além disso, tem mais coisas que você tem que guardar. Primeira coisa, quando você está acompanhando o valor daquela tão sonhada máquina, tão sonhado celular, veja o seguinte, é, se não tem jogo de números, como assim? Será que não aumentaram o valor durante a semana e depois reduziram pra falar que tem Black Friday e na grande realidade continua igual? Isso daí a gente chama de jogo de números. Tome cuidado disso. Como que eu faço? Internet, dá uma pesquisada antes, tem como você verificar se teve esse jogo de números. Aí não é Black Friday, ele é o Black engana, né? Então, tome cuidado em relação a isso. Outra coisa, veja se o produto que você está comprando tem no estoque. Por quê? Na ânsia de querer vender, 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 eles lançam um produto, né? Eh e às vezes tem uma ou duas unidades e aí todo mundo compra, todo mundo compra e na verdade não tem. Todo o o fornecedor, ele tem que cumprir a oferta e a publicidade que ele faz, tá? Publicidade, tem o X em quantidade, oferta, esse é o valor, ele tem que cobrir isso, se ele lançou isso daí em meios de comunicação, internet, jornais, panfletos, rádios, televisão, ele tem que cumprir tudo isso daí e outros meios de comunicação que eu posso tá me esquecendo agora, ele tem que cumprir isso. Mais importante, hoje, devido a a pandemia, aquela coisa, virou uma coisa que já era uma realidade, hoje se tornou muito mais realidade se comprar pela internet. Exato. É muito comum se comprar pela internet. Tome cuidado com as super ofertas. Exemplo, máquina de lavar, mil reais, na super oferta tá quatrocentos reais. Gente, ninguém faz milagre. Pode ter certeza que aquilo ali ou é um anúncio falso ou é um anúncio de algum estelionatário pra que você vá lá e compre e você não vai receber nada. Ah, uma diferença de cem reais, cento e cinquenta, duzentos reais, até vá. Mas uma diferença de sessenta por cento, ninguém faz milagre, ele tem imposto, ele tem ICM, ele tem N coisas pra se pagar e além do custo dele, além de toda o gasto dele pra fazer pra empresa dele girar. Então não tem milagre, não tem como fazer milagre, tá? Então o que que eu te dou três dicas aqui? Tome cuidado em relação a oferta que tão te fazendo, veja se aquele site é confiável de que forma, pega o CNPJ, vai lá no Google, põe assim, consulta CNPJ, põe o número do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lá no que vai aparecer pra você um quadradinho e lá você consulta direto na Receita Federal, se existe ou não existe aquela empresa, lembre-se, empresa muito nova, nós estamos em novembro de dois mil e vinte e um, ele abriu em outubro de dois mil e vinte e um, desconfie, pode ter certeza que às vezes ele abriu ali pra pra dar o o golpe e depois desaparece com o nome fantasma, aquela coisa toda. Tem o reclame aqui também, né doutor? Tem o reclame aqui também. Chega, pega o nome daquela empresa, jogue lá no reclame aqui, lá fala tudo, eu já, eu fui uma vez eu comprei, quase comprei algo, né? Emiti o pedido, emiti o boleto, daí que eu falei, me deu um estalo, eu falei, nossa, vou lá no reclame aqui. Meu Deus, era um um Deus nos acuda, não entregavam, existia sim a empresa, mas não não integravam, tá? Isso é muito importante. É... terceira coisa, tome cuidado que você tá comprando, em relação a a a todo isso, não se empolgue, tá? Porque se não, você vai ter maiores prejuízos. Última, última coisa. Com licença, doutor, até ia comentar com o senhor exatamente isso, porque às vezes a pessoa se empolga, né? Com aquela oferta estampada na vitrine e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Isso aí, com certeza, né? Daí, depois o prejuízo é grande. Última coisa, quem compra pela internet, pelo artigo quarenta e nove do Código de Defesa do Consumidor, você pode ter o seu direito de arrependimento e devolver o bem em sete dias. Você não precisa da satisfação alguma. Chegou, não gostei, entre em contato com aquela empresa que você comprou pela internet e devolva. Quem compra na loja física, é uma mera formalidade, é uma faculdade em devolver o bem. O lojista aceita por faculdade, pela mera liberalidade. Ele não tem a obrigação de receber, porque você viu, você testou, você fez todo aquilo. Desde que não dê, é defeito. Desde que não dê, é defeito. Isso daí é muito claro, tá? Comprei, não gostei, na loja física, vou lá devolver. Não, não tem como, você experimentou, somente com vestuário. Sim. E você levou. Isso é a dica que eu tenho pro Black Friday, tome cuidado, os jornais, a rádio difusora vai tá publicando coisas durante essa semana, pra você ficar esperto em relação ao que você vai comprar e a forma que você vai comprar, pra você não ter, não virar um, uma sexta-feira treze, negra pra você mesmo, né? Verdade. Traduzindo, não vire uma sexta-feira negra. quem perdeu o nosso programa, não pode ouvir, vai lá, dá um pulinho no meu canal, no YouTube, Dante Severo, além disso, dá um pulinho nas minhas redes sociais, Instagram, arroba Dante, Dante Underline Severo e Facebook, Dante Severo. E também está disponibilizado, terminando aqui, em todas as redes sociais da rádio difusora. Bom dia, Ouro Fino, bom dia, Brasil, boas compras e não compre por empolgação. Até logo. Você ouviu o Momento Legal, seu direto.